A gente não sabemos escolher vice-presidente A gente se alia a tanta gente indecente A gente depois fica refém desses crente E a extrema-direita não encara de frente Inútil, mas essa esquerda é uma inútil Inútil, mas é uma esquerda inocente Inútil, a gente dá bolsa pra quem quer estudar A gente gera emprego pra quem quer trabalhar A gente dá crédito pra quem quer comprar Mas a televisão deixa ela manipular Inútil, mas essa esquerda é uma inocente Inútil, inútil, mas é uma esquerda inocente Inútil, a gente faz copa e manda desalojar E pede cadeia pra quem quer protestar Estado de exceção resolve legalizar Dá cota pro burguês pra ele ver nos enforcar Inútil, mas é uma esquerda inútil Inútil, mas é uma esquerda inocente A reforma agrária a gente precisa esperar Ir lá no Paraguai é melhor deixar como está A dívida é injusta, a gente insiste em pagar Depois que leva o golpe ainda quer me reclamar Inútil, é alma esquerda inocente Inútil, inútil, é alma esquerda inocente Inútil, inútil, nem tanto assim